Amigos e amigas de cá, se aqui é o deputado federal Zé Silva, como presidente do partido Solidariedade Minas Gerais, eu manifesto o meu apoio e peço o seu voto para a vereadora Pamela Silva, 77-555. A Pamela é estudante, muito jovem, preza pela atividade carnavalesca, pelo esporte especial, o futebol feminino, a volta do handball aí no município, campeonatos na cidade e também o apoio à formação das gerações do futuro, implantando creches no município. Peço o seu voto no dia 15 de novembro para a vereadora Pamela Silva, 77-555. Peço o voto para o prefeito Reminho, vice Ricardo Graia, número 11 e vamos juntos.